Eu quero desejar a todos os funcionários da IMATER, a todos os contribuintes que de alguma forma estão nos visualizando, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, temos que almejar esperança todos os dias, porque essa pandemia vai passar e nós vamos superar com grandes lições para esse ano de 2021. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. No Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o rebanho ovino é de 2 milhões e 800 mil cabeças. No total, 186 mil animais foram enviados ao abate em 2019. A produção de lã girou em torno de 8 milhões de quilos, gerando um valor bruto de 88 milhões de reais. E é da lã que vem uma das relíquias culturais das missões, o artesanato em lã ovina. Mais do que uma fonte de renda, a ovinocultura faz parte do cenário histórico e cultural da região das missões. As ovelhas são um elo entre o passado e o futuro, uma forma de preservar o que representa calor, alimento, proteção e artesanato. Se falarmos somente de São Miguel das Missões, são 7.974 cabeças pertencentes a 163 ovinocultores. Aproximadamente 49 famílias dedicam-se à criação de 2.392 cabeças de raças laneiras. Ou seja, 30% do rebanho tem a produção de lã como finalidade principal em São Miguel das Missões. As laneiras que nós podemos citar no município de São Miguel das Missões, nós temos a ideal e a merina australiana. E além das raças laneiras, nós temos raça que também duplo propósito. A Ildefrance, o Tex, também temos a corredada. Desde a questão da chegada dos padres jesuitas, que eles tinham gado e alvinicultura. E hoje, os nossos produtores produzem a ovelha, até a questão lã e também, principalmente, para a sua alimentação. A ovelha já está inserida, faz parte da cultura, em anos anteriores em maior quantidade, e que é uma carne nobre que hoje também pode estar no mercado. E ela não avança mais por uma questão logística, de nós ter hoje abate para esse produto aí. Mas é um produto muito procurado aqui em São Miguel das Missões. Este cenário já foi vislumbrado por outras gerações da família de Dalva. Uma história de mais de 200 anos. Com a criação das ovelhas, surgiu outra paixão e um conhecimento passado por gerações. O artesanato em lã. Quando eu era solteira, eu já trabalhava, fazia algumas coisas, sabe? A gente fazia polchoado com a mãe, mas assim, para nós. Mas não era tudo aquilo. Mas, por exemplo, lavar a lã e cardar, eu já sabia. Mas aí, quando eu casei, a sogra trabalhava com lã. E eu sempre gostei muito do artesanato. Ficava do lado dela, vendo ela trabalhar e aprendendo. E depois, com o tempo, eu sentava do lado dela, ela tecia para um lado e eu para o outro. Aí, o básico eu tive com ela, né? Sobre tecer e tal, fazer filhos e tecer. Depois eu fiz outros cursos daí, né? Fiz da Fundação Galo de Trabalho, fiz do cenário, fiz muitos com a Imater também. Então, a gente só aperfeiçoou o que tem da família já há muito tempo. Há quantos anos foi que foi esse teu primeiro contato com o artesanato em lã? Já faz 42 que eu casei. Então, já faz uns 45 anos por aí. Eu aprendi com a sogra e o sogro. Eles tosavam, a droga não tosava. E eu comecei por brincadeira. No final, era só eu e a sogra que tosava. Eles não tosavam. O sogro estava com problema de saúde e nós não tosávamos. Inclusive, a sogra vai fazer 90 agora em janeiro. Daí, o ano passado, o gordo pegou uma ovelha, maniou e ela tosou. E 90 tosou na ovelha a martelo, né? Que se diz, com a tesou. A gente sabe, foi a sogra da vó Angelina que ensinou pra vó Angelina, que ensinou pra generosa, que ensinou pra mim. Só que tu vê, a generosa tá com 90 anos. A mãe dela, né? Mais a vó dela, então faz mais de 200 anos. E da vó dela pra trás, ela não sabe. Nunca pesquisaram isso, porque até a história da lã é tão, assim, normal pra gente que a gente não pesquisou, sabe? Quem que, da onde que veio essa história com a lã. Com esse trabalho do resgate, nós queremos valorizar cada dia mais o artesanato, né? Fazendo com que as novas gerações conheçam todo esse valoroso trabalho, né? Desde a criação das ovelhas, até o tear, né? A roca, até chegar no produto final, que são os trabalhos feitos com lã de ovelha. O artesanato de Dalva e de um grupo local de artesãs passou a ser referência da cultura missioneira. Em 2020, ela foi classificada para a etapa estadual do primeiro concurso virtual de artesanato em Lã Ouvina, do Rio Grande do Sul, promovido pela Emater. De lá, trouxe premiações nas categorias colete, casaco e xergão. A matéria-prima que usa é basicamente oriunda das ovelhas que possuem sua propriedade. A maioria é resultado de cruzamento entre ideal e corredale e de ideal com ele de France. Os cuidados com a produção começam na escolha da raça da ovelha, na sanidade do rebanho e no momento ideal da tosquia. Após a tosquia, a sujeira mais grossa é retirada e a lã segue para lavagem em água quente e secagem ao sol. Com um cardo, é penteada e desembaraçada. Na cardinha, tu vai pentear ela. A lã vai, então, para a roca. Onde se transforma em fios e matéria-prima para peças exclusivas, produzidas em tear manual. A pinha de pinheiro é bastante comum em enfeites natalinos. Mas hoje, você vai conhecer ela em uma nova versão. Aprenda como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. A dica vem da extensionista da Emater de São Domingos do Sul. Olá, eu sou Juliane Finato Rezende, sou extensionista da Emater e hoje venho apresentar para vocês uma sugestão de árvore de Natalino. Uma alternativa de baixo custo e de fácil acesso. Vamos lá? Então, a árvore de Natalino que a gente vai montar hoje é de pinhas. Vou apresentar para vocês os materiais necessários para a confecção dela. Inicialmente, a gente vai pregar um disco de papel, que será a base da nossa árvore. É interessante que as pinhas sejam previamente selecionadas, de três tamanhos, para que elas sejam montadas de forma uniforme. Cola quente, um arame, um alicate e alguns adereços, então, para decoração na finalização da árvore. Para começarmos, a gente vai montar as pinhas em cima do círculo. Vamos iniciar a base, então, com as pinhas maiores. Após montarmos o círculo em cima da base, a gente vai pegar o arame e vai costurar as pinhas, para elas ficarem mais fixas entre elas. Como é que a gente faz essa costura? Bem na pontinha delas, vamos passar uma volta do arame. Vamos amanhã. Isso aí. Vamos lá. Ok, costuramos todas, agora a gente vai fechar o círculo, vai dando uma moldada, umas pinhas, para que elas fiquem bem presas na base. Vamos passar cola na base de papelão, vamos acomodar as pinhas aí. O interessante é que fique meia pinha em cima da base e meia para fora. Então, agora, com a base toda colada, primeira no papelão, a gente vai dar sequência na colagem. Já amarrei mais dois círculos para dar continuidade aqui na elevação da árvore. A gente vai encaixar as pinhas, vamos ir diminuindo o círculo interno, tá? Cada círculo vai ser colado um pouco mais ajustadinho para ela ir afunilando, tá? Então, na sequência, vamos colar mais duas bases, dois círculos que já foram confeccionados. Finalizando o topo dela, então, a gente vai colar as pinhas na última fila em cima, uma a uma, para melhor organizar elas e fixar, tá? Ficar um acabamento mais bonito. Finalizando, então, a gente coloca uma pinha um pouco maior para fazer o topo dela, da árvore. Também temos como sugestão, então, de decoração dessa árvore, pintar algumas pinhas com tinta PVA. Aqui a gente vai usar uma tinta branca para dar uns detalhes em algumas pinhas, tá? Como que a gente faz essa pintura? De forma bem simples, só colocando o pincel na tinta e colorindo, então, algumas pinhas. Optamos por usar apenas uma coloração nesta árvore, mas fica a critério e a gosto de cada uma. Pessoal, finalizamos, então, a confecção da nossa árvore natalina. Agora, com os detalhes finais, podemos decorar elas com luzes ou com adereços natalinos, tá? As colorações podem ser feitas de diversas tonalidades. Aqui utilizamos apenas a cor branca e aqui utilizamos adereços, então, coloridos. Espero que tenham gostado da sugestão e um Feliz Natal a todos! No próximo bloco, uma receita para você surpreender na ceia de Natal com panetone salgado. Tchau! 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 Tchau!